Fala aí galerinha, tudo bom aqui com o Gustavo? É Gabriel Fulimão pra mais um vídeo desse canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais, ok? Hoje a gente vai falar um pouco do cultivo da alma, tá? E o que acontece aqui? Bom, primeiro de tudo o que vocês tem que botar na cabeça de vocês Vocês tem que botar a compatibilidade da alma original aqui em 60% Que é o level máximo, ó O level máximo Outra coisa importante é vocês decidirem Qual vai ser o melhor atributo pra vocês colocarem no equipamento de vocês, ok? Eu sou sempre a favor de colocar alma da força e alma da vida E é o que a gente vai estar fazendo hoje, ok? Eu sou domador e eu vou focar aqui em pegar mais ataque e pegar mais HP e defesa mágica, ok? Bom, e pra isso a gente precisa de alguns itens aqui Deixa eu fechar isso aqui Já vou pegar os itens aqui no baú Provavelmente eu tenho uma ranca, ok? Vocês vão precisar de muito, mas muito mesmo de alma original, tá? Provavelmente aí vocês gastando cash, vocês devem ter uma certa quantidade no baú de vocês Eu vou olhar aqui no meu baú Feio, título Fragmento, título, junta Eteria, dragão, pixel Cheio A gente junta Alma de impressão Alma original Alma de impressão A gente junta Relíquia Junta Relíquia 300 Junta Isso aqui Aqui Alma original Alma original junta Alma original junta Então é isso aqui que a gente vai precisar Eu tenho uma quantidade aqui Vou botar pra cá Vamos ordenar aqui Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa no inventário Tem uma coisinha aqui também As coisas aqui que a gente vai precisar Vou botar pra cá Não sei qual dos dois que usa pra Pra colocar no item Mas de boa Vamos lá Bom, primeiro de tudo Abre aqui E vamos colocar aqui ó Alma da vida Nível 30 Pra isso eu vou usar o dedo de Deus Vamos ter paciência Nível 30 E aqui ó Vocês vem aqui embaixo E aqui ele vai informar pra você E quais partes você pode colocar Arma Colar Asa Medalha Alma A outra alma aqui Eu não sei que tá aqui Capa Amuleto Que podem ser aprimorados Então a gente vai começar pelo que eu lembro O que eu lembro aqui é a capa Vamos tirar a capa Vamos lá Vamos lá Pra cá Vamos aqui em equipe A gente vai arrastar Inserir equipamento E depois 5 vezes de alma 2 alma original Caraca Não tem essa borracha Amuleto 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 Ah Eu tô fazendo besteira Arrastou pra cá Vocês tem que selecionar Alma da força E alma da vida 60% Vamos lá Bom Fizemos o primeiro Que é o da capa Ó Vai aparecer lá embaixo Carrega Carrega Ó Lá embaixo Aqui nos atributos Vai ficar lá embaixo Os atributos que eu ganhei Que são 60% Do valor Do level 30 Não é 100% Então vamos equipar aqui Feito isso Vou botar nível 30 de novo Outra vez que vocês jogarem Algum Alguma quantidade Pra dentro do Do equipamento Vai zerar tá Vocês precisam voltar E botar level 30 de novo É chato É chato Vamos fazer o que É o que a gente tem pra hoje Vamos abrir aqui a quantidade Tem mais ou menos uma ideia dessa Entendeu Cada pacote desse aqui Vem 250 Cada vez que você Dá um clique ali Come 50 Tá Então vocês precisam aí De 5 5 10 15 20 25 30 Vocês vão precisar de 6 pacotes Tá bom Pra cada vez que vocês botarem Um desses dois aqui Nível 30 Então é 6 pacotes nesse 6 pacotes nesse Então é É chatinho Então é possível vocês acumularem bastante Pra fazer isso Ou então tem um cash maneiro Até porque isso aqui não é caro No cash Tá É uma parada até baratinha Feito isso Vamos lá de novo Vou pegar outro item Vou botar aqui agora Vou botar na asa Feito isso Feito isso Vamos lá de novo Tá nível 30 Ó A quantidade que eu tenho aqui não vai ser suficiente Tá Então a gente vai comprar Vamos aqui em aprimorar Página 3 Vamos comprar uma quantidade aqui Viu Vocês podem ver Que é baratinha 7,500 de cash Não é um absurdo Não é um sistema caro Tá bom Então A gente vai comprar uma quantidade aqui Pronto Pronto Agora bota esse aqui nível 30 também Agora a gente já fez com a asa Deixa eu ver Deixe-me ver se eu for Isso Deixa eu ver aqui Que eu vou colocar Vou botar na amuleta agora Ai a amuleta salta Isso Amuleta Retetizar Com um Mais um com a amuleta Vamos lá de novo De novo De novo De novo De novo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Agora a gente vai para, acho que na arma, a arma eu já coloquei já uma vez, agora seria, não lembro se é só no amuleto, deixa eu ver, colar, asa já foi, medalha, capa já foi, colar, não lembro se dá para botar não. Vamos ver aqui que é mais fácil, caraca, está muito lag aqui. Capacete não, armadura não, curva não, item de mão não, aqui sim, já coloquei, não, 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 colar já foi, casa já foi, ah tá, tem insígnia, não, insperium, insperium, não, como eu espero não tapou ainda, só está insígnia, então, vou botar na insígnia um pouquinho agora. E aí a gente deixa a alma da força aqui no level 30, ok? E dessa forma a gente vai ver agora como é que a gente ficou. Nós estamos com 38kk de ataque, ok? Com 30kk de defesa e 31kk de MDefesa e 215kk de HP, ok? Ficamos bonitos, ficamos. Agora a gente vai ficar faltando mesmo a gente melhorar a nossa insígnia. Ainda está na ofensiva e a partir daí já é outro vídeo, ok? Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esqueçam de se inscrever no canal, esqueçam de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu galerinha, partiu. Fui. Fala aí galerinha, tudo bom? Tudo bom, tudo bem? Fala, é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o nosso personagem Shoumu. E você ainda que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Bom, vamos lá então, né? Bom, eu fiz algumas compras aqui. Deixa eu ver onde estão. Aqui é esse bolo aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a fusão da constelação. Ok? Nós estamos para a constelação vermelha, bonitinha. Entendeu? Jamadinha, bonita. E agora a gente vai fazer mais uma dessa aqui. Mais uma dessa. Para que a gente possa fazer a junção. Então vamos lá, vamos sintetizar primeiro. Mesmo sistema da última vez. Duas. Tá com um pouco de leve, não sei porquê. Pronto. Fizemos aqui a primeira parte. Agora vamos despertar. Pronto. Despertado. Agora vamos fundir. Tá com bastante leve. Despertado. Cortamento. Pronto. Despertou. Agora vamos evoluir. evolui a gente tem uma quantidade de gold maneira vão gold expor ela o 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 vou deixar de gravar para vocês por causa de uma bobeira o 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 relíquia fusão verifica se esse que é o correto o 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